Olha a menina, ela é a primeira, ó! E agora a gente tá aqui no meio do sol e a gente vai agora pras piscinas... E o Ronaldo, se perder, se perder, se desmaiou o menino... E foi? Tudo desmaiou, foi? Desmaiou as pernas dele, ó, por que acima de mim? Eu falando com ele, ele me respondeu. Mas e aí, desmaiou ou não desmaiou? A voz do povo é a voz de Deus, né? E olha só, a família Buscapé aqui dentro para comemorar... Vieram todo mundo só para isso, só para comemorar o meu aniversário. Eu paguei para todo mundo, todo mundo. Adorei! Não, essa parte é mentira, é só para o vídeo. É só para o vídeo, não se aproveita não, pensa na aproveitadora. Adorei. Pensa na aproveitadora, não. Agora eu tô feliz, amei! Eu quis dizer assim, eu paguei o Uber para você vir. Também. Melhorou? Agora não, uns 88 aqui, ó. Vitor também, caloteiro. Paloma também. Todo mundo aqui. É por conta de Jesus, né? Ah, pronto, Jesus tá voltando. Jesus lhe pague, aí que lhe batuta. Olha ali como vai ser divertido o dia de hoje. Eita, esse navio é o máximo. Nunca entrei nesse navio, nunca tem nada. Vamos? Não tem nada aí dentro não, isso é um restaurante. Mas é só andar. E agora a gente tá aqui no meio do sol e a gente vai agora para as piscinas. Eu não vou gravar muito, mas eu vou gravar o que pode para poder aproveitar o dia junto com essas pessoas maravilhosas. Cadê vocês aqui atrás? Cadê? Essa multidão aqui que veio hoje. Olha lá, aqui é os armários onde a gente deixa as coisas. Aqui tem as lojinhas. Aqui é a parte infantil que tem um monte de pirraia por ali. E tem essa entrada que é bem legal, mas a água é muito gelada. E eu nunca entro nesse lugar aqui, porque a água é muito, muito, muito gelada. Aqui vende boia, vende boné, vende roupinha, vende um monte de coisa. Vende shortinhos. E aqui é o barquinho, mas essa água é muito gelada, muito gelada. E eu tenho um ranço de água gelada. Olha que dragão mais bonito. É muito gelada essa água. Ah, não tá? Não é gelada? Mas é legal. Quem gosta aí, ó, de água gelada, pode vir aqui. Só não pode subir nesse treco aí, porque tem gente que pode escorregar. Toda vestida. Para quê? Para dar close. Para dar close. Para tirar foto enquanto o cabelo está seco. A gente vai na anaconda. Olha lá, mãe, a anaconda lá em cima. Por nada. Menina, tu não sabe nem como é, já tá dizendo que não vai. A gente vai eu e tu nesse aqui. E Pauliana e Vitor, é de dupla esse aqui, ó. Olha a fila, bora para a fila. Vem para a fila, bora! Quando a gente veio a primeira vez aqui, esse chão estava fervendo. Aí eles estavam molhando com a mangueira. Agora eles botaram a mangueira e furaram para poder molhar o chão. A gente sai da boia, aí a boia fica fazendo isso e depois cai nessa piscina. E a anaconda, a gente vai por dentro da árvore. Quando chega lá em cima, a gente senta na boia e a boia vem girando. Aquela boia azul ali, ó. A última vez que eu fui ali, eu levei minha boia pela escada. Que palhaça dessa? Agora botaram o elevador para a boia ficar lá em cima. Injusto eu subir com essa boia ali o tempo todo. É pesada? É, mais ou menos. As crianças estão bebendo água que sai da torneira, do negócio aqui, que fica saindo uma água, assim, debaixo. Aí as crianças estão metendo a boca ali e bebendo água. Não vou dar, não vou dar. Vai, vai. Poliana? Com medo. Com medo do quê? Ela está com medo, dizendo que é muito alto. Não tem nada de alto. Vem, eu vou gravar daqui, o pessoal descendo agora, ó. Ó. Ó que radical, o pessoal vindo bem devagar. Não é o Vortex lá do Big Park. Aqui é tranquilo. Muito tranquilo. Ó, nem caíram na água. Eu vou estar lá de cima, ninguém vai me gravar aqui embaixo. Então foi triste, ó. Essa aqui é um negócio quente. Agora vem aqui, ó. Chegou finalmente. Olha, eu acho que eu vou descer. Ai, que povo medroso, Jesus. É alto mesmo. É nada. Deixa ele na frente, tu vai atrás. Eu vou, tudo consegue. Não faz por mim. Tá. Uhuuu. Eeeeee, foi embora. Eeeeee, que alegria. Tá, tá. Aguentou não, filho? Meu cara está morto. Eu já fui nisso, se tem nada de mais. Prima, você vai, eu vou ficar só ele. E aí, como? Tô bem. Vamos embora disso aí. Ó, Leana, e aí? Ou não, porra. Não vai passar tudo. E tu? Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Não vai passar tudo. 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 Agora eu não sei por que só ele faz isso lá cantando. Não vai passar. Olha, e ela tá viva, não tá? Não vai passar. Olha. Olha. Olha aí, meu primo. Bora. Vamos com Deus, por que eu não vou passar? É. É horrível. É. O coração para, minha gente. É. O coração para. Eu vi a altura. Eu disse, eu vou para canta e eu vou descer. Uhul. Entrou água no meu nariz. Entrou água no teu nariz. Vamos por ali, ó. Vamos para a Anaconda. Agora a fila tá grande mesmo. Agora a gente deveria amanhecer. Abre cedo, bom. A gente deveria ir logo no que tem fila agora, para depois ficar a tarde toda em paz. Por exemplo, ali, aquela cachoeira maravilhosa. Amo aquela cachoeirinha ali. Eu passo tempos e tempos ali embaixo e a água é bem forte nas costas. Você recebe uma massagem. Ah, não tá tão grande hoje, não. Geralmente essa fila vai até lá atrás. Menino, como ela é importante. Vai me dar a joga aí. Cadê o resto? O Victor foi buscar agora ali. Olha o segundo colocado. Eita, como é atrapalhado. Eita, como é atrapalhado. Agora tá chegando a terceira boia, que vai ser a de Paloma. Vai subindo aí com ela. Vai chegar a minha boia também agora. Cadê? Cadê você? Vem trazer minha boia. Eu quero uma nova, hein? Não vem com uma velha, não. Bora lá. Vamos pegar ali. A tua boia tá chegando. Vai lá seguindo eles. Olha aí, ó. Agora chegou minha boia. Eita, minha boia veio... Eita que a mulher foi se embora. Foi com Cristo. Vai se embora, Paloma. Tchau. Volte sempre. Agora vai chegar minha boia aqui, maravilhosa. Vou. Aí vai chegar agora aqui a boia. Agora eu vou subir com ela aqui e mostrar pra vocês o caminho da anaconda. Bora lá. Vamos entrar nessa caverna na Toca da Onça. Na onça não. Do tigre. Olha, que rupestre, homem das caveras. Que lindinho, meu Deus. Eu tô subindo. Que é que já tá sofrendo. Cuidado com a anaconda. Olha a água aqui. Aqui vai pra não ficar quente. Olha que bonitinho pra ter ventilação. E aí, tá contente? Eita como é medrosa, meu Deus. Minha, você tá na boia. Ele vai te ensinar lá. Vai, não. Sede normal. Descer dramática. Tudo eu vou descer, vou descer, vou descer. Vai descer pela garganta da cobra. Chegamos aqui, ó. No topo, depois de andar tudo. Ah, deixa eu ir na frente logo aqui pra gravar a Pauliana. É só sentar. Tem aqui uma... Meu Deus. Eu não tenho nada, não. Eu sou normal. Vamos ver quem vai gritar mais. O concurso. Não, vem primeiro, tu. Vai sim. Vem assim, bora. Vem. Não, coisa não. Vem. Não dá medo, não. Vai tu na frente. Vai. Vai. Menina, isso não coisa não. Vai Pauliana primeiro, porque tu espera ela chegar lá embaixo. Vai. Entra logo. Eu não vou, não. Menino, não dá medo, não. Vai. Isso não dá medo, não. Vai. 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 É, menina, aquele que tu foi. Dá medo. Esse não. Vai não, mas tu vai atrás de mim, vem. Vai. Tá com medo também, é? Ô, caramba. Vai. Pois recommendation em seu bar aí. Bom, Liana. Como é que tu vai me gravar? Deixa a Victor aí na frente. E vou simbora, tranquila. E Victor vai simbora, tranquilo. Acende a luz Acende a luz Agora a gente chegou aqui, ó, na cachoeirinha e a gente aqui é o Rio Lento. Eita, caceta! Aí agora a gente vai entrar aqui, ó, bem lindo e maravilhoso. Ali, Pauliana. É Pauliana, ó. Eita, deixa eu passar aqui. Manhã é tão normal. Você acha o que, Vitor? Não é andar não, menina, é só sentar. Vem. Vai receber as massagens ali, Vitor? Olha ali, ó, encosta aí. Hã? É, mas vão, vai vir algumas boias ainda. E aí? Eita, felicidade arretada. E aí? Tá com medo de quê? Vou morrer afogada ali de baixo da chuva. Meu Deus. Mas e Vitor segurando boia pra Pauliana. Solta a boia, menino, ela vai achar outra. Olha aí, solta. Tchau, boia! Ó, a gente vai passar agora pela... Pela torneira. Deixa eu virar a senhora pra você ver. Vira ao contrário. Solta aí, meu pé, pra te virar. Vira ao contrário. O que você tá jogando lá? Tá quente. Ah, sim. E muito relaxante aqui. Pauliana tá andando até agora, procurando lugar pra botar a calça dela, que ela é teimosa. Vê de calça. E aí, tá amando? Tô adorando. Ai, tá relaxando. E Vitor segue andando. Ele não relaxa, não. Poxa, e tua boia tem buraco, é? É. A gente tá aqui, ó, debaixo da cachoeira. Pauliana até agora sumiu. Ah, tá ali, ó. Olha ela ali. Chegou agora na hora de comer. A gente veio pra essa pracinha aqui. Mergulho no sabor de frost. Frost free. Aqui é sorvetinho, picolazinho, gelatozinho. Deixa eu segurar isso aí. É que eu quero não. Aí tem aqui pastel, temos óleozinho. Tem coxinhas, tem coisinhas, tem refrigerantezinhos. Aqui deve ter hambúrguer. Veneza Burger é isso mesmo. E ali tem o quê? Veneza Sabores. Os sabores estão sem sabores aqui. Veneza Salgados, almoço é lá. Veneza Salgados, o que é que tem aqui? Temos coxinhas. 7 reais coxinhas. Temos Pauliana, mas Pauliana é indigestiva. Hum, cheiro de peixe. E aqui é pizza. Não quero pizza. É sushi. Cheiro de sushi. E agora chegamos aqui no almoço. O almoço é aqui. Então é aqui que nós vamos. Vamos entrar na fila do self-service. Vamos lá. E chegamos no lugar. O quê? Não, sabe o que aconteceu? Cadê o cartão? Eu não lembro do cartão. Ah, eu não lembrava do cartão. Dizer, meu Deus, perdemos do cartão. O quê? 75 quilos. Ou seja, você come 2 gramas e dá 14 reais. Não, 200 gramas e dá... Já sabem, né, minha gente? 200 gramas. Não, eu não vou falar. Eu também, o Daniel, você vai pagar. Eu não. Pode desibolçando. Eu coloquei... Eu gostaria, acho que tem que pagar. Não. Não, o que... É você não tem que eu trazer meu cartão. Não paga aqui, não, ministro. O cartão é no negócio lá. Aí, olha, vocês todos vão... Vão, olha, molhar essa mão aqui. Não é concurso. Minha, olha que céu bonito. Eu tenho na vinha. Então, pronto, vocês vão ficar aqui. Eu vou pegar minha comida, vou sentar na mesa e eu pego umas azeitonas e vou dando assim pra vocês. Aqui as verdurinhas e as frutinhas. Aí, eu não quero botar isso pra não pesar no meu prato. Eu quero tudo dali, tudo carne. Quero encher meu prato de coisas veganas, carne. Couve empanada. Eu tenho que experimentar um couve empanado, né? Uma coisa... Mas ela tem que estar bonita, ela tem que estar deliciosa. Quatro. Não sei, eu vou provar e saber o quanto delicioso é. Temos feijão. Temos arroz. Eu quero dois tipos de feijão. Eu acho feijão delicioso. Tem isso aqui. Ah, isso aqui é uma uva. Vê. Eu quero tudo isso. Ai, meu Deus, eu quero aquilo. 50 reais. O meu só de feijão, já deu. Isso aqui é o que? Peixe é? Peixe do molho. Peixe sem espinha. Eu tenho medo de morrer engasgado. Não, mas dá pra sustituir, não é? Molho, graças a Deus. Molho do peixe. Mais molho. Isso daí é o que, Muta? Aqui é bacana. Mais molho. Mais molho. Acabou o molho. Vai daí, meu. Calma, menina. Tem gente aí na minha frente também, ainda. Isso aqui é miojo, ué? Eu quero um pedaço de lasanha. Puta que pariu. Você entendeu quantos? Acabei com o aniversário. Paga meia. Perdi a aposta. Eu acho que o meu vai passar 50 reais. Eu tô botando pouco, porque eu tô aqui poder pagar. Isso aqui é o que, Muta? Não, vou não. O que? Ah, o que? O que? Não vendo? Não vendo? Você tá me devendo da outra. Tá me devendo dos carneiros. Não pagou até hoje. Cheixeira. Tenho envergonha na cara. Não paga as pessoas. Ai, para de passar na minha frente. Coisa ruim. Por que não tem Guaraná? Taca zero, meu Deus. Que salto de absurdo. Deixa eu ver. Aqui é quantos? 350 ml. E esse aqui é quantos? Vou saber que é mais barato agora. Eu vou pegar esse aqui. Muito bem. Eu treinei vocês para pegar pouco, para eu poder fazer isso. Meu Deus do céu. O que é isso, menina? Tu tá com fastio, ué? Eu também, mas eu posso falar. Eu também. Tá eu e tu, do mesmo jeito. Se não der, a gente vai ficar na fila. Faltando dois reais, aí eu tive que ir para uma fila, enfrentar lá, enquanto ela tá comendo, devorando. Menina, tu botar se a fome em dia, não foi? Meu Deus, ela diz assim. Os 30 anos dele que eu paguei o almoço dele, eu vou me vingar hoje. Todo o almoço que ela pagou para mim na vida, ela se vingou agora. Eu vou comer a minha comida em pai. Aqui, ó, essa piscina é a piscina de onda. São uma hora e meia da tarde e de duas horas vai começar as ondas aqui. Aí aqui, ó, já tá a altura, já tá no meu pescoço. Amo, gosto. Aí ali na frente, ela é bem rasinha, parece uma praiazinha que vai afundando. Aí eu vou vim para o fundo. Deixa eu botar o celular dentro do treco. E a gente tá esperando agora o baldinho derrubar água em cima da gente. Bora ver. Olha lá aqui, tá com medo de morrer afogada. Vou gravar de novo. Vamos gravar, ver se polia na magra do jeito que é, vai levar uma guada, vai parar longe. É, a Bebet aqui tá no dono, de uma seta, de uma seta, de uma seta, de uma seta. E vira balde, vira balde, vira balde, vira balde, vira balde, vira balde. Vira balde. Vai virar, o balde vai virar. vira balde e o balde virou vamos embora horrível eu gosto aqui vamos de novo de novo quando você imaginou que ela vai um banho de refrigerante nunca né o refrigerante é zero açúcar se você quiser beber você vai ver não tem gosto de nada, zero açúcar, zero sabor é, vou beber porque tem furo de pescal e você, não quer ir por que? porque eu vou comer medo do que? olha a criança aí a criança é corajosa foi-se embora uma vez embora vai lá Vitor felicidade alegria é isso aí tem o que aqui dentro? água tu tem que deitar pra ele ir mais rápido tem que deitar, né? é, mas nós deitamos tu deita quando sair a água tu te deita não, eu vou deitar não se tu ficar sentado vai parar e vai ficar tendo que se puxar igual uma orca encalhada um, você tá sentado é, pra dar até a minha ver o que é é, tem que dar uma orca encalhada e já estamos em casa estamos estamos pelo menos eu posso falar por mim estou acabado é eu sei que faz muito tempo que eu não que eu não posto vídeo aqui no youtube faz mais ou menos duas ou três semanas que eu não posso mas também foram duas ou três semanas muito difíceis muito transtorno muita situação muita coisa aconteceu minha vida virou do cabeça para baixo parecia que eu tava pendurado cabeça para baixo deu várias cambalhotas foram muitas emoções muita coisa muita raiva muita coisa boa ao mesmo tempo tem nada a ver com o povo de são paulo imagina estou sumido porque o povo de são paulo isso aquilo outro não estou pouco me lixando com esse povo mas vamos embora que as coisas vão melhorar e eu vou começar a postar os vídeos no pra vocês não tô muito 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 cansado é muita mudança ainda tão caos vocês não acreditam mas eu me mudei não consegui o lugar que eu ia morar já tinha pago já tava com a chave me mudei para outro lugar desse lugar eu já mudei para outro do outro voltei para o primeiro do primeiro já voltei para o segundo foi caos foi transtorno e de qualquer forma hoje é meu aniversário e tá tudo bem tudo tranquilo a gente também foi comemorar comendo bolo eu não posso comer bolo mas eu fiz o que comi acabou zero açúcar agora tô 300 açúcar na realidade continuo é optando por tomar tudo que tiver de ser zero açúcar eu tomo zero açúcar mas na hora do bolo não tem zero açúcar no bolo então é o bolo também então espero que vocês tenham gostado desse vídeo finalmente vou postar um vídeo hoje e eu espero que amanhã também tem algo para postar para vocês tem muito vídeo guardado na realidade que gravar eu gravei com má vontade em alguns momentos mas eu gravei porque eu queria compartilhar com vocês mas eu espero que volte essa vontade de gravar vídeo tô muito cansado tem momentos que eu fico muito decisamente gravar ou não mas eu acabo gravando para poder compartilhar com vocês e espero que vocês tenham gostado até amanhã